A CIDADE NO BRASIL A erva das saladas, a salicórnia dá bom paladar ao tomate. Pode ser misturada na massa do pão, moda recente que Aida Rodrigues adotou. Na juventude, foi tiradeira de sal, como tantas raparigas do seu tempo. É uma especialidade sua, a broa com salicórnia. Vai por certo brilhar na festa do sal, marcada para o dia seguinte em Lavos, Terra Ribeirinha, perto da Figueira da Foz. Olha ali para sair um bocadinho de chulicórnia, já ouviu. Até fica com um bom aspecto. No estuário do rio Mondego, as salinas da Margem Norte foram as primeiras a desaparecer. Restam algumas no centro e a sul, como em Lavos. Dia de festa na Marinha Corredor da Cobra, entretanto convertida em museu. Celebra-se a safra, à moda antiga, vestidos a rigor e descalços como Aida. As rasas, quando cheias, podiam pesar mais de 20 quilos. Num vai-vem constante, carregar o sal era tarefa das mulheres. A Marinha está transformada em palco da memória, embora, na verdade, ninguém queira o passar de volta. Epai, aí está! O Mar Nuteiro e a Salineira compõem a imagem emblemática do salgado da Figueira da Foz. A extração do sal marcou ao longo de séculos a costa portuguesa, banhada pelo Atlântico. Na Foz dos Rios, como no Mondego, a safra nunca foi suave. Nem ameno era o sol de verão, sob o qual várias gerações contribuíam com o seu salário para o sustento da família. Esta vida das salinas foi uma vida sempre muito sacrificada. Inámos duas horas numa, ganhámos 10 escudos. Depois íamos tirar outra, outros 10 escudos. Sempre naquela luta, mas a correr, a correr descalças, a correr. Depois íamos para o sal, tirar o sal das casas, para os barcos, ou depois nos barcos íamos para os armazéns. Aí ganhámos já 15 escudos. As salinas foram armadas junto ao mar, mas em zonas recuadas, pois as nebulinas matinais não favorecem a cristalização do sal. Eram os esteiros do rio que permitiam a ligação natural entre o salgado e a cidade, situada mais a norte. Íamos descalças para a Figueira. Depois a polícia, quem estivesse descalça na Figueira, pagava 25 testões. Já tínhamos que comprar os sapatitos de borracha. E aí depois os sapatos se arrebentámos e levámos uma na mão. A polícia é alto. Alto. Vocês têm que pagar 25 testões. Ah, senhora polícia, até hoje não tem dinheiro nem para a camionete. Para os que andavam descalços na labuta pelo sustento, a cidade era outra coisa. Ligada à pesca e à construção naval, a Figueira da Foz fora entretanto convertida em uma elegante estância balnear. Na primeira metade do século XX, a vida mundana girava em torno da praia e do casino que atraíam famílias abastadas, muitas delas espanholas. Boas fortunas tinham sido geradas pelo negócio do sal e pelas indústrias de conservação do pescado. As salinas pertenciam aos donos da terra, mas a extração do sal estava a cargo de alguém que sabia do ofício, o marnoteiro. Começávamos em maio, em fins de abril e era até setembro. Depois acabavam as salinas e depois isto alagava-se tudo com a chuva. Depois ficava até o outro ano tudo alagado com água. Depois tirámos a água para o rio, que ia para o mar e depois começámos a fazer as limpezas na salina. Naquele tempo, era muito dificuloso em tudo, para arranjar umas salinas e exigiam muito os proprietários. Os proprietários tinham sempre mulheres, pessoal durante o ano, e o marnote, e a mulher obrigavam a andar a trabalhar o ano todo fora das marinhas, quando acabava as salinas. As salinas obrigavam a mulher do marnote a ir levar os lombos, ou se não tivesse lombos, quando matava o porco, uns frangos caseiros. E às vezes eles cheiam de dinheiro, tinham que ir arranjar essas coisas para eles. E quem não tinha lombos, quem não matava o seu porco, eles tinham que comprar ao vizinho próximo para dispensar o lombos, para ir levar, ou os frangos caseiros. Frequentei sempre o salgado. Acho que é uma área maravilhosa, é uma coisa que a gente sente-se num paraíso. Só sou o cochil de ar dos passarinhos, ando sozinho, sempre sozinho. É um óbvio meu, é uma paixão. Tenho um arquivo que filmei, a área toda da Figueira de Borges. Isto é muito, é um trabalho, exige um trabalho muito árduo, muito duro. E ninguém quer vir para isto. Há uns velhotes que ainda bem cá, e a Câmara teve a boa ideia de comprar esta salina. Este Museu do Sal apoia muito algumas salinas que ainda existem. Se não fosse este museu, já tínhamos aparecido mais. Isto era tudo sal. A gente olhava-nos, era só montes brancos, mais nada. Íamos em cima da ponta, era só via-se montes brancos. Era só sal por todos os cantos gilados. É triste, especialmente para quem é da Figueira e quem vive na Figueira já há longa data, é passar a ponte e perceber que de ano para ano, não é? Vindo da margem norte para a margem sul, que de ano para ano, o espetáculo, o cenário de paisagem que nós vemos, praticamente está parado. Nós tínhamos os chamados jardins de sal. Isto é uma atividade muito mais agrícola, não é? Do que ligava ao mar. E neste momento, nós passamos e temos duas, três salinas a funcionar. Os armazéns da Figueira têm uma construção muito típica, muito marcada, que é própria e característica apenas da Figueira da Foz. Nós não encontramos isto em lado nenhum. Eram, e ainda são, na maior parte dos casos, espaços sociais de Marnoto. Portanto, o Marnoto, quando regressa à salina, vem muito cedo. E, portanto, ele alimenta-se daquilo que consome aqui, pesca, não é? Nomeadamente de peixe, dos viveiros. E depois cozinha dentro dos armazéns. Estas são imagens amadoras recolhidas nos anos 80. Na altura, ainda se mantinha ativa uma geração experiente de marnoteiros. Chegando a primavera, começavam os trabalhos. O primeiro passo é retirar os limos e outras impurezas dos compartimentos. Há uma alfaia em madeira para cada tarefa, como o tamanco útil à reparação dos caneiros. Participam também as mulheres, que tiram e carregam o torrão ou lamas para os muros em redor. No Mondego, tal como no Vogue em Aveiro, o fundo das marinhas não é um tapete vegetal. O solo argiloso é compactado por um círcio. O fundo está quase branco no final, impermeável às infiltrações de água doce. O marnoteiro fabrica a marinha e faz o governo da água roubada ao oceano. Fragmentada em talhos, sertões, cabeceiras, entrebanhos, vazas e em viveiros. Uma paisagem de séculos, trabalhosa, mas tão fácil de destruir. No final dos anos 80, fundos da União Europeia permitiram a fácil conversão das marinhas em tanques de peixe. Foi o que fez Alberto Ferreira, o americano. Imigrante regressado dos Estados Unidos, comprou salinas que converteu em viveiros fundos e com arejadores para impedir a formação de algas. O negócio prosperou. Entre roubalos e douradas, chegou a tirar 7 toneladas por semana. Mantém ainda 18 tanques, mas já nada é o que era. Nos últimos anos, aumentou o custo das rações e a concorrência no mercado de roubalos e douradas de viveiros gregos. Olha, vou chegar. Este tem menos peixe. Quanto é que tem aqui de peixe? Aqui deve ter mil quilos. Aqui, nestes grandes, deve ter mil quilos. Agora, naquele lá em baixo, deve ter lá umas três tomadas. E vende como? Vende a um grossista de... Vende a um grossista aqui, um amigo meu, que é o Paixão. Vende-lhe 500 quilos, 300 quilos. Agora, porque quando chega ao inverno, querem só 100 quilos. Não há... Para ver como ficou agora o terreno deles, e lá irem ao fundo. Piscado. Misturam isto tudo. Isto aqui, a água do rio entra por aqui, não é? A água do rio entra ali, que é aquele canal que tem 500 metros. E depois tem estas comportas aqui, que entra. E depois tem as comportas de lado, que faz a renovação e sai para a rua para o outro lado. Isto era tudo uma antiga marinha? Isto era tudo antigas marinhas. Aqui eram quatro marinhas, aqui. Nesta área aqui havia... E estavam a trabalhar, era a única figueira que havia na figueira. No Salgado, era aquela que estava lá e ainda lá está. Ali havia muitas casas, foram caindo, porque tinham que ser reparadas. Havia aqui umas sete casas, que tudo levava à sala antigamente. Mas isto da piscicultura já deu mais dinheiro do que da água? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Por isso, vê-se que as pessoas estão a largar. Então as pessoas estão a largar. No centro do estuário, a ilha da Morraceira é um cantinho do céu, como se ouve dizer. Isto vale pouco. Uma salina aí de 20 hectares vale 15 mil euros. Dona, a quando comprámos aqui as salinas, este pinheiro tinha só o tamanho de um braço. Há oito anos, portanto. Há oito anos. Manuel Cardoso é empresário da construção civil no Luxemburgo. Tornou-se em pouco tempo proprietário de cinco salinas, recuperadas para produzir sal marinho artesanal. Então, meu amigo, gosta de sal, hein? De certa maneira e em certa medida, mas não muito. Então, qual é o sal que aplica nas suas carnes, nos seus grelhados? Nos grelhados aplico flor de sal, o meu óbvio. A diferença do sal em si não é nenhuma. A estrutura dos cristais de sal é que é diferente da flor de sal para o sal propriamente dito. A flor de sal obtém-se nesta primeira camada que o sol aqueça a água e o vento evaporam a água, produz-se esta camada de sal-flor ao cima da água, que é apanhado com um peneiro e depois é seco e é embalado. Não sendo fácil arranjar quem queira trabalhar, o problema é com frequência resolvido em família. Rer é a tarefa mais pesada. O sal de sal consiste em retirar o sal para fora do tabuleiro para a cilha, o que Fernando Aranha ainda faz com desenvoltura aos 77 anos. É o mais experiente entre os cinco marnoteiros da empresa de Manuel Cardoso, por norma, ausente do país. O sal produzido é vendido pelos marnoteiros à empresa, que depois o embala e comercializa. Mas não tem sido fácil escoar as 800 toneladas anuais, apesar da qualidade do sal e do investimento realizado. A madeira é prima e assim, e a água exterior foi tratada com óleo de peixe. Obrigatório. Sim, só com óleo de peixe, sim, para escurcer. Estes barracões enchemos até lá acima, como este está. Quando a produção é grande, temos que os tocar aqui dentro. Uma parte dele foi feita para a Alemanha, quando tivemos muito gelo, para o Luxemburgo, França, Bélgica, distante de destruir o gelo nas estradas, nos passeios, sobretudo mais para os passeios. Isto é um sal mal empregado, realmente, em utilizá-lo para este fim. Mas é melhor utilizá-lo para este fim do que ver alguém com a perna partida. Isto é uma maravilha de sal, isto é uma coisa boa. O sal é grosso e o sal fino é dos marronteiros. Há muitas salinas por aí. Há sal por aí muito bom, mas também há outro muito fraco. Portanto, não é das salinas, ninguém diga que é das salinas. As salinas não têm culpa. Culpa até é que ele anda a trabalhar. Cada um já sabe o que tem à frente e tem que se jogar, não pode olhar para o serviço. Tem que se atirar ao serviço e fazê-lo. Porque se não for assim, se a gente tiver com medo do serviço, o serviço não anda. Eu chego a ter mais a minha filha e em dois dias rio isto. Isto é, apesar de é, é muito violento. Eu comecei com 14 anos. Aos 14 anos andei a trabalhar para um moço. Antigamente, cada salina destas tinha um moço-zito, um rapazito assim, 14, 15, 18, 19, 20, ajudar o patrão. Que eram nos marronteiros, que havia antigamente. Depois daí, disse-lhe, já estive em Angola. Estive lá 10 anos. Deixei lá 700 contos para o governo português. E vim sem um testão nas mãos. De baixo de calor, atento aos ventos, fazendo o tempero das águas, vigiando o cristalizador, onde, por fim, o sal do oceano se deposita, como uma recompensa. A maioria das pessoas imaginará que, para fazer sal, é preciso água salgada e vaporá-la. Demonstra já essa tal atitude de olhar para o produto como sendo um produto completamente banal, quando, de facto, não é. Portugal é um país muito curioso, do ponto de vista geográfico, aquela quase dicotomia entre o Atlântico e o Mediterrâneo. E nas salinas isso também se verifica, curiosamente, porque nós temos uma tecnologia que lhe podemos chamar Atlântica, ou do Norte, que em Portugal está representada na Figueira da Foz e em Aveiro. E depois temos uma tecnologia do Sul, que começa a aparecer no Tejo, no Sado, e no Algarve, que está muito mais próxima do que são as tecnologias que existem também no Mediterrâneo. E aquelas do Norte que eu referi, da Aveiro e Figueira, estão muito mais próximas do que existe, por exemplo, no Oeste de França.